Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu vejo muita gente reclamando que tá ruim de serviço, tá assim, tá assado, só que essa pessoa não faz uma propaganda, ela não faz uma divulgação e ela acha que as pessoas vão descobrir que ela trabalha com drywall sem ela fazer anúncio, sem ela fazer nenhum tipo de divulgação. Eu quero citar aqui um exemplo rápido pra vocês, tá? De um aluno do curso online, que ele ainda não fez obra nenhuma, tá? A primeira obra ele ia fazer na casa dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês a conversa que ele me mandou. Bom dia professor, sou aluno do curso online, queria tirar uma dúvida aí com o senhor. Aí conforme você pôde ver, a primeira obra que ele iria fazer, né, que agora passou a ser a segunda obra, vai ser a segunda obra, seria a casa dele, fazer um forro e ele tava em dúvida ali porque tem só um caibro ali no meio. Então ele conversou comigo, tirou suas dúvidas. Aí ele fez uma postagem indicando o curso, sabe? Fez um vídeo de depoimento indicando o curso e botou lá no Instagram dele. Fala pessoal, meu nome é João Abreu, sou do Rio de Janeiro, faço curso online com o professor Adalberto Larroque. Quando ele botou lá, alguém viu, um amigo dele viu e já chamou ele pra fazer uma obra. E ele ia comprar até o alicate puncionador comigo, né? E ele falou, professor, pô, não vou poder comprar o alicate puncionador, né? Por quê? Porque eu fechei uma obra e vou precisar começar lá na segunda-feira. Aí você vê, cara, que ele foi lá, colocou uma postagem simples, uma postagem simples, dizendo que ele tava ainda fazendo curso, que ele é aluno do curso online e foi lá e fechou uma obra. Gente, obra tem, obra tem. Às vezes o problema é o quê? Nós não divulgamos o nosso trabalho e queremos que as pessoas nos contrate. Assim fica difícil, tá bom? Então fica a dica aí, cara. Faz videozinho, posta uma fotinha, tá entendendo? Fez um trabalho lá, bota uma foto no teu Facebook, bota uma foto no teu Instagram, tá entendendo? Mano, compartilha no teu WhatsApp com teus amigos. Às vezes fica lá compartilhando coisa de política que não vai te ajudar em nada. Compartilha aí o teu trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Vamos pra cima, pessoal. Loucos por Drywall. Loucos por Drywall. Obrigado.